Para, você acabou de acabar com o processo de coaching nesse momento. Olha só a pergunta que é respondida. E quando o cliente possui vários objetivos? Eu posso trabalhar com o meu cliente quando ele possui vários objetivos? Dessa vez eu não vou te dar a resposta por completo. Pode ser que eu dê a resposta no final. A resposta de mentoria, de muitos mentores, muitos coaches do coach é não, você tem que selecionar um. Vamos pensar? Imagine as áreas de uma empresa. O que uma empresa precisa ter para ser bem sucedida? Ela precisa aumentar a produtividade, ela precisa atrair clientes, ela precisa vender mais, ela precisa ter maior lucratividade. Vamos ficar nessas quatro áreas. Quer dizer que o seu empresário chega para você e fala o seguinte, eu queria que a minha empresa fosse mais saudável e preciso realmente aumentar a minha lucratividade porque daqui um pouco eu vou quebrar. Só que eu sei que para atingir a maior lucratividade eu tenho que fazer mais vendas, eu tenho que melhorar a produtividade. Você vai falar para ele, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Você vai falar para ele, não, nós vamos trabalhar só com vendas agora? Pensa. Vamos mais um pouco. Pensa na sua vida. Pense na sua vida. Você acorda de manhã, mono usuário? Tipo assim, não, eu vou ficar esses três meses pensando só na minha carreira? Aí você não vai para a academia? É isso que você pensa? Ah, peraí um pouquinho. Eu quero me matar, velho. Não faz isso comigo, me dói meu coração. Trabalho há 19 anos ensinando as pessoas. Está respondido, certo, pessoal? Está respondido ou não? Pô, a vida do cliente é a vida do cliente. Nós temos várias facetas. Nós queremos ser felizes em todas as áreas. Claro que pode, claro que deve, claro que sim. Agora, tem alguns objetivos que podem ser um pouco mais difíceis e serão cansados se forem trabalhados juntos. Vou dar um exemplo. Se o seu cliente chega e fala o seguinte, Vilela, eu quero escalar o K2, o Monte Everest. E também eu quero, nesse ano, deixa eu arrumar aqui, meu produtor está falando aqui. Então, espera um pouquinho, eu vou sair, já volto. Voltando, vamos lá. A não ser que tenha um objetivo que seja antagônico. Então, como eu estava dizendo, escalar o K2 ou Monte Fuji. E ao mesmo tempo que ele queira conhecer o mundo em um ano. E no período de um ano, ele quer conhecer o mundo e escalar o K2. Ele pode fazer? Pode. Pode, claro que pode. Basta ser inteligente. Eu preciso saber quais são as atividades, as competências, o que ele precisa fazer para escalar o K2. E se durante o processo de conhecer o mundo, ele conseguir se desenvolver nessas competências, dá para fazer. Ok? Por isso que no nosso processo de coaching, nós ensinamos a técnica smart, que alguns coaches dos coaches aí falam o seguinte, eu não uso. Smart é para você ver se a meta é ativa ou é realizável. Para saber se existe alguma coisa que vai impedir de atingir a meta. Mas, enfim, resumindo, eu não te dei a resposta, mas você já entendeu. Claro que pode. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se. Viva intensamente. Valeu! Viva intensas. Viva intensas. Viva intensas. Viva intensas. Viva intensas. Viva intensas. Viva intensas.